Ai, ainda falta muito pra gente chegar na cidade. É o quê? O quê? O que é que vocês estão fazendo? O quê? Estão dizendo que a culpa é minha? Mas vocês dois me seguiram porque vocês fizeram, não foi? Não é culpa minha! Eu... Eu... Eu tô precisando de uma pausa. Eu não posso continuar, eu tô com fome! Já faz tempo que a gente não come nada. Então, beleza! Hora do rango comer! Tá me zoando? Só tem coisa de cenoura nessa mesa? E por acaso tem um cara de coelho? Meu, meus lábios, eu quero comida de gente! Carne! 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 Hã? O que você tá fazendo, Luke? Nada não, não. E você? Você tá fazendo o quê? Eu... Eu não fiz nada, eu... Mas então aquilo era mesmo verdade, não é? Tem muita gente malvada aqui fora. Ei, você! Para de me seguir! Seu bicho doido! Ei, aí você some? Se tiver, você pode comer. Como quanto quiser! Come tudinho, sem cerimônia! Tchau, tchau, tchau!